Shalom reverim, shalom moleculã, bem vindos a mais um vídeo no canal das escrituras sem fermento testando aqui um novo modelo de vídeo, estou aqui no meu cenário, só que eu estou usando hoje um chroma kit diferente então vamos testar um vídeo aí, se ficar com defeito a gente vai melhorando os próximos vídeos esse vídeo eu vou deixar aí um abraço para meu irmão Halander, que queria saber com quem Caim se casou com quem Caim se casou, será que havia outras pessoas na terra, não havia, víamos todos ou não de Adão e Eva então vamos usar como sempre a bíblia, a escritura sagrada, porque aqui o canal não é baseado em fontes externas além das escrituras sagradas, tem aqui algumas anotações que eu fiz também, porque não tem como eu ficar lendo a bíblia inteira então também tem anotações, e quero lembrar você, que para quem deseja ter uma escritura de uma forma muito melhor o link está na descrição, não vou ficar falando sobre isso, já falei, uma bíblia com a Torá em hebraico e português tem os comentários, tem os paraxás, paraxotes, tem todos os preceitos de Moixé, tem os ensinamentos de Yeshua uma bíblia maravilhosa, a minha vai demorar um pouquinho, mas em breve vocês vão ver ela aí, vou fazer um vídeo especialmente sobre ela vamos lá, e lembrar também que o grupo, o canal tem um grupo específico no WhatsApp se você quiser conhecer os irmãos e quiser fazer parte da família, o link está na descrição aí as escrituras sem fermento, mas é um modelo de texuvá, para quem não sabe postado mensagens, o grupo às vezes fica aberto, às vezes fechado, mas é trazido trago mensagens diárias, mensagens de inspiração, baseado na Torá, tá bom? então é um grupo para quem crê na Torá, mas é para falar da palavra do Eterno não pense que não vamos falar sobre o Novo Testamento a Bíblia inteira, que não existe antigo, nem novo, velho, essas coisas, isso aí é coisa de Roma a Bíblia é uma só, mas vamos lá meu irmão queria saber o seguinte, com quem que Abel, com quem Caim casou, já que Caim matou Abel vamos lá, antes de eu começar o vídeo, eu preciso dar uma explicação aqui, rápida tem coisas na Bíblia que é literal o tempo, dias, um, dois, três, eu vou fazer um vídeo em breve a respeito da criação da terra, como a terra foi criada como foi esse tempo, eu vi canais aí que eu gosto muito, defendendo vida em outros planetas eu vou falar sobre isso, o que a Bíblia nos diz a respeito disso se existe, se não existe, então inscreva-se no canal, marque o sininho lembre-se, ajuda o canal a chegar a mil inscritos para que possamos abrir a aba Comunidade e vai ajudar muito o canal então, se você gostar do material, inscreva-se deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assistir, beleza? então, existem coisas na Bíblia que são literal existem, é literal em tempo é, dias corridos e tem coisas que não que, às vezes, passam dezenas, centenas de anos até milhares de anos então, a Bíblia, ela não é uma não é dia por dia tem passagem que há um lapso temporal também precisamos lembrar o seguinte para você entender as Escrituras você tem que se conter no que está escrito não no que não está escrito isso é baseado na Bíblia se você for basear-se na Torá, na Escritura no Tanakh você precisa se basear no que está escrito nela não no que não está escrito por que isso? porque a Bíblia, ela não é, assim, um manual dia por dia todos os nomes que são citados aqui são nomes de pessoas de uma genealogia que lá na frente vai estar relacionado a uma chia ou de alguém que teve uma importância por exemplo, aqui a gente vai ver lá que Adão e Eva teve filhos e filhas não fala o nome das filhas porque elas não foram relevantes por exemplo, o patriarca Jacó, né, Israel ele teve filhas também, mulher só que as Escrituras não falam Abraão, Abraão teve filhas mulheres mas as Escrituras não falam elas não têm uma relevância no contexto bíblico por isso elas não estão aqui inseridas mas elas existem elas existiram e os seus descendentes com certeza estão por aí, né então vamos lá eu vou ler com vocês aqui um pedaço eu recomendo que vocês leiam também vamos pegar Gênesis capítulo 4 capítulo 4, isso mesmo vamos pegar aqui Gênesis 4 e conheceu Adão e conheceu Adão a Eva sua mulher e ela concebeu e teve a Caim e disse alcancei do Senhor um varão e teve mais seu irmão Abel e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador na terra certo, a gente viu aqui em Gênesis 4 e conheceu Adão a Eva sua mulher e ela concebeu e teve a Caim e disse alcancei do Senhor um varão e teve mais seu irmão Abel e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra então vemos aqui em Gênesis 4 que Adão conheceu Eva aqui quando diz conheceu foi que eles tiveram relação sexual então veja que Adão só conheceu Eva fora do jardim do jardim do Éden ele já não estava mais no jardim após o caimento do homem o pecado eles foram expulsos do jardim então Adão conheceu Eva fora do jardim isso tem que ser tem que ser bem entendido ali vai entrar a respeito do sacrifício que um teve deu o melhor que tinha e o outro não por isso Deus agradou de um não agradou do outro temos aqui olha lá e Abel trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da gordura e atentou ao Senhor para Abel para sua oferta mas Caim para sua oferta não atentou e irou-se Caim fortemente e descaiu do semblante aqui a gente está vendo que um agradou a Deus e o outro não vamos lá por que que Abel e Caim estão sendo citados aqui nas escrituras como eu disse para vocês Adão e Eva teve filhos e filhas e muitos filhos e muitas filhas a gente vai chegar lá como eu disse nas escrituras só é mencionado pessoas que estão relacionadas na genealogia de Yeshua ou que marcaram alguma coisa Abel olha lá e conheceu Adão e Eva sua mulher e ela concedeu que teve Caim Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva o primogênito então ele foi mencionado ele é importante o primeiro filho que teve a humanidade Adão e Eva o primeiro filho Caim e o segundo filho foi Abel e por que que Abel é citado? porque Abel foi morto veja bem Caim foi o primeiro filho e Abel foi o primeiro a ser assassinado então além de Caim ser o primogênito ele é o primeiro homicida ele é o primeiro a matar alguém e é o primeiro filho o primeiro filho nascido entre homem e mulher de relação temos que entender o seguinte Adão e Eva não nasceram crianças e cresceram já foram feitos em idade adulta vamos pegar um exemplo a dúvida do irmão é o seguinte com quem ele casou eu vou ser direto não vou ficar enrolando ele casou com uma irmã ou sobrinha ou prima três opções ele casou com uma irmã dele ou ele casou com uma sobrinha ou com uma prima você vai nossa que estranho ele casou com uma irmã com uma prima com uma sobrinha sim aqui estamos tratando no começo nos primores da humanidade aqui foi onde tudo começou a humanidade estava começando ali do zero de Adão e Eva tem pessoas que dizem que existiam outros seres humanos na terra não existiam sim só que descendentes de Adão e Eva a gente tem aqui dizendo o seguinte depois que Abel matou depois que Caim matou Abel Eva teve sete Eva e Adão tiveram sete só que não diz que foi em seguida não fala quanto tempo se passou ela pode ter tido os sete um ano depois um mês depois ou cem duzentos trezentos anos depois e não sabemos se Adão e Eva teve outros filhos antes disso podem ter tido outros filhos antes aqui a gente tem citado que ela teve Caim e teve Abel pode ter tido muitos outros filhos então ao momento que Caim matou Abel ele já podia ter irmãs da mesma idade dele e crescendo e tendo outros outros filhos e filhas Adão e Eva vamos trazer para os dias de hoje hoje nós temos muitas doenças temos métodos concepcionais né pílula preservativos e muitas outras formas de prevenção para ter filhos nessa época não tinha nada disso segundo era um mandamento multiplicar o Eterno queria que a Terra fosse povoada certo eu vou dar um pausa no vídeo e já volto já voltei pessoal como eu estava dizendo aqui nos dias de hoje você pega quem do interior deve conhecer famílias aonde famílias mais antigas que na minha cidade mesmo tem uma família que teve 20 filhos entre filhos e filhas 20 filhos hoje nós temos métodos concepcionais temos preservativo entre muitas formas de prevenção naquela época não existia nada disso era um mandamento cresceis e multiplicais então pensa comigo não tinha doenças não tinha meios de preservar de preservar a preservação de filhos né e outra coisa Adão viveu 930 anos temos aqui em Gênesis 5 4 e foram os dias de Adão depois que gerou a 7 80 anos 800 anos e gerou filhos e filhas então veja bem olha Gênesis 5 capítulo 4 e foram os dias de Adão depois que gerou a 7 800 anos 800 anos e gerou filhos e filhas então como eu disse antes depois teve Abel teve Caim Abel e 7 não sabemos se ele teve filhos antes de 7 ou não porque não fala mas vamos supor que ele não teve filhos até 7 então vemos aqui em Gênesis 5 4 que depois de 7 viveu Adão 830 anos somando os outros anos então Abel viveu Adão viveu 930 anos depois que gerou a 7 considerando que ele não teve filhos antes de 7 sendo que pode ter tido as escrituras não diz o contrário deixa em aberto ele gerou olha lá Gênesis 5 4 e foram os dias de Adão depois que gerou a 7 800 anos e gerou filhos e filhas filhos e filhas então vamos supor vamos imaginar que Caim que ele foi expulso da presença do Senhor o Senhor colocou nele uma marca e a gente conhece a passagem vamos supor que ele casou depois de 300 anos imagina você depois de 300 anos quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram os seus filhos tiveram entre si que são os irmãos de Caim e os sobrinhos de Caim então ali quando vamos supor 300 anos se Caim viveu a média que era 800 anos lembrando que Adão viveu 930 anos se Caim viveu a média de 800 anos quando ele tinha uns 300 anos ele já tinha muitas possibilidades para casar ele tinha várias irmãs várias sobrinhas várias primas e sim como eu disse aqui na minha cidade tem uma família que tiveram 20 filhos se você pesquisar no interior você encontra famílias que tem 10 15 20 até mais de filhos isso com doenças com dificuldades financeiras com meios de prevenção imagina você vivendo sem doenças sem doenças porque não existia doenças você tendo um mandamento de povoar a terra e você vivendo 800 anos 800 anos a gente vê aqui que depois Caim foi fundar uma cidade se ele fez uma cidade porque tinha quem morar na cidade ele não fundou a cidade para ele a mulher e o filho o filho que ele teve então se ele fundou uma cidade é porque tinha quem morar nela a gente vê aqui eu vou ler com vocês a passagem inteira para vocês entenderem vem aqui a gente leu Gênesis 4 até o 4 vou ler tudo de novo vai ficar um vídeo um pouquinho grande mas é para ficar o entendimento certinho e conheceu Adon a Eva sua mulher e ela que acedeu a Caim e teve e alcançou um varão do Senhor e teve mais um irmão Abel e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi levador da terra aí aconteceu o cabo de Dias que Caim e aconteceu ao cabo de Dias então Dias a gente não sabe quantos dias é fruto da terra e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras e aconteceu ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas uma ovelha não nasce em um dia são meses então aqui você imagina que passou o tempo bastante tempo não sabemos o que aconteceu Adão e Eva podem ter tido muitos mais filhos nesse tempo mas para Caim para sua oferta não acendeu irou-se fortemente e caiu o semblante e o Senhor disse a Caim por que te iras e por que cai o semblante se bem fazeres não há mal aceitação para ti se não fazeres o bem pecado já faz a porta é para ti será o seu desejo sobre ele dominarás o primeiro homicídio como eu disse e falou Caim a seu irmão Abel e sucedeu que estando ele no campo se levantou Caim contra seu contra seu irmão Abel e matou então Caim matou Abel aqui e disse Senhor a Caim onde está seu irmão Abel ele disse não sou eu guarda de meu irmão ele perguntou a Deus e disse Deus que fizestes a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra agora maldito és tu desta a terra que abriu a boca para receber o teu irmão mas o sangue do teu irmão porque ele enterrou ele então ele é maldito daquela terra então disse Caim ao Senhor maior a minha maldade que possa ser perdoado eis que hoje me lanças fora da terra da tua face e me escanderei e fugirei fugitivo e errante na terra será que todo aquele que me achar matará e o Senhor porém lhe disse portanto qualquer que matara Caim sete vezes será castigado e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não oferece qualquer que o achasse esse sinal em Caim sim é algo incrível existem vários estudos sobre isso mais pra frente eu posso fazer um vídeo a respeito disso qual foi essa marca que Deus colocou em Caim para que todo mundo que vesse ele sabesse o que era não era uma marca simples era algo muito forte perdão era algo muito marcante para que todo mundo que vesse saber esse era Caim existem bastantes teorias a respeito disso mais pra frente eu trarei um vídeo a respeito disso achasse e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod da banda do Oriente de Éden e conheceu Caim a sua mulher e ele concebeu e teve a Enoch ela teve um filho homem e edificou uma cidade e a chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoch então a gente viu aqui que porém o Senhor lhe disse para o Tânio da Marca e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod da banda do Oriente e conheceu a sua mulher e ele teve um filho Enoch e colocou numa cidade de Enoch então veja bem se ele fundou uma cidade porque tinha gente aqui não fala quanto tempo se passou então temos que presumir que passou muito tempo bastante tempo então nesse tempo Adão e Eva já podiam estar tendo filhos certo? então ele com certeza casou ou com uma irmã ou com uma sobrinha ou com uma prima distante ele teve muito tempo para isso aqui não disse com quantos anos ele se casou só disse que ele se casou ele conheceu a sua irmã então Adão e Eva estavam tendo filhos e esses filhos de Adão e Eva também estavam tendo filhos e os netos de Adão e Eva também estavam tendo filhos lembre-se que Adão e Eva viveram Adão no caso viveu 930 anos muito tempo gerando muitos e muitos filhos imagine vamos eu estou dando um exemplo de 300 anos pode ter sido com 200 pode ter sido com 400 pode ter sido com 500 não sabemos com que idade ele casou mas imagine você que tenha se passado 400 anos para dizer imagina quantos filhos e filhas Adão e Eva tem tido quantos filhos e filhas os filhos de Adão e Eva tiveram e os netos de Adão e Eva quantos filhos e filhas tiveram também então já era uma grande povoação pois não tinham doenças não tinham métodos de preservar anticonceptivos etc veja bem quem escreveu esses livros são Moisés Moisés escreveu a segunda e a crença o anjo falou para Moisés o anjo inspirou Moisés a escrever a Torá que aqui a gente está na Torá então aqui é chamado de terra de Iemão e habitará na terra de Iemão é terra de Iemão mesmo se eu não me engano é terra de Iemão às vezes no caminho na face do Senhor na terra de Nó a terra de Nó significa fugitivo errante porque ele era um fugitivo e errante porque ele matou o seu irmão Moisés chamou essa terra com esse nome quando ele foi para lá essa terra não tinha esse nome ganhou esse nome justamente porque ele foi para lá então aí você tem que imaginar que a terra antes do dilúvio não era como é hoje os continentes separados era o que a ciência chama de Tangeia quando eu fizer um vídeo explicando sobre a criação da terra e da humanidade eu vou explicar melhor isso então não eram continentes a terra era uma terra só era o que a ciência chama de Tangeia e também você tem que imaginar que eles não tinham carros não tinham aviões não tinham nada então eles não andavam tão longe quando Caim se afastou ele não andou mil quilômetros ele andou alguns quilômetros ali um quilômetro dois quilômetros dez quilômetros não dá para especificar quanto mas era perto e os filhos e filhas de Adão e Eva seus irmãos sobrinhas e primos foram povoando ali por ali então quando ele fundou a cidade havia demanda se ele fundou a cidade porque tinham pessoas para morar lá então o vídeo é um vídeo bem simples não tem muito o que falar ele casou com certeza com uma irmã ou prima ou sobrinha as notações que eu fiz aqui era de Gênesis 16 4 ao Gênesis 17 a gente tem um lapso de tempo não dá para saber o que era você também pode ler em Gênesis 5 capítulo 3 que Adão ele teve ele conheceu Eva quando ele tinha 130 anos quando ele teve os filhos Caim e Abel então muita coisa se passou e o que tem que deixar lembrado é que não dizem quanto tempo foi isso então pode ter sido pouco ou pode ter sido muito tempo mas é certo que ele casou com uma irmã ou com uma irmã então eu peço a você que gostou do vídeo aí deixa o seu like se inscreva publicamente compartilha lembre que temos um grupo no WhatsApp o link está na descrição do vídeo está todo mundo convidado a participar lá e o próximo vídeo eu vou soltar a história de Israel que vai vir ao ar sábado a parte 1 aí na terça-feira vem a parte 2 e quinta-feira da outra semana após passar os vídeos de Israel eu vou trazer para vocês o vídeo sobre as duas casas de Israel que vai ter duas partes também mas eu recomendo muito que você assista as duas casas de Israel é um estudo incrível que explica toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse como você não viu e como nenhuma igreja aí entre aspas explica e depois que eu soltar esses vídeos eu vou trazer estudos aí incríveis para vocês a respeito do Mashi a respeito de muita coisa então quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve comenta e compartilha xalão a todos fiquem na paz e a paz do eterno seja sobre todos nós amém xalão alecola